Olá pessoal, hoje vindo fazer uma receita bem pequena, né, aqui esse sabão que tá mega duro, é o sabão de porra de café que tem aí no canal, o vídeo, e eu vou só fazer a metade dele, que eu vou picar ele aqui pra gente fazer um detergente brilho alumínio, né, que é pra dar brilho nas panelas, arear, então eu quero fazer ele em líquido pra mostrar pra vocês, tá, que é como eu falei, é maravilhoso pra dar brilho nas panelas e pra toda a lavagem da louça, né, é um sabão, porém mais potencializado aí, tá bom pessoal? Então nós vamos tá transformando ele em barra, em líquido, eu só vou fazer a metade aqui que eu vou cortar, vou levar no fogo 500ml de água e a gente vai tá fazendo essa receita pequena aqui pra vocês verem que fica top em líquido, entendeu? Por isso que eu falei que eu gosto, né, que na pandemia ajudou bastante, tanto esse sabão de porra de café, quanto o sabão de casca de banana, que é um vídeo bem mais antigo meu aí no canal, tá bom pessoal? Cortei pessoal, ele tá bem sequinho, ó, bem sequinha, aí eu vou picar ele aqui nessa, esse potinho meu aqui, depois eu volto aí com vocês, olha pessoal, que maravilha, ó, tá vendo? mexer com essa outra colher aqui, só picando, então ralando, ele fica bem fininho, tá muito bem, tá sequinho mesmo, pessoal, ó, tá seco, 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 então aqui eu vou colocar uma, duas, duas e meia de açúcar, que o açúcar também ajuda, pessoal, né, ajuda a dar brilho, aí depois que eu dissolver, eu vou estar colocando três colheres de sopa, de vinagre, de álcool, também é ótimo pra dar brilho nas suas panelas, e lavar toda a louça, né? Aí tá dando pra vocês verem direitinho, então a água tá ali quase fervendo, daqui a pouco eu trago pra gente tá dissolvendo, ou melhor, vou levar esse potinho lá, que aí a gente vai tá já pertinho aqui, na hora que ferver, eu vou adicionando e vocês vão vendo aí, aí, vou dar um pause aqui, daqui a pouco a gente volta. E esse sabão em barra, pessoal, não foi feito com óleo usado, tá? Foi feito com óleo novo, sem gordura nenhuma, animal. Se você fizer esse sabão como tá lá no vídeo, né, só entrar lá e ver, né, o vídeo, eu vou deixar na descrição o link, né, desse vídeo que eu fiz esse sabão aqui, pra vocês fazerem. Pode ser óleo novo, usado, porém, não com gordura animal, senão não vai dar um resultado bom, se você for fazer detergente ou qualquer outra coisa. Aí, aos pouquinhos, ó, a gente coloca a nossa água, e vou mexendo aqui, ó. Aí, a gente vai mexendo, botando aos pouquinhos, mexendo, pra ele ir se dissolvendo. Pode ver que já tá começando a ficar, ó, um gel. Coloca mais um pouco. Coloca mais um pouco. E a gente vai mexendo aqui, pra ele ir se dissolvendo. Quando é óleo novo, olha só o resultado, é esse aqui, ó. De um sabão, é, transformando ele de barra pra líquido, maravilhoso. Isso aqui, ó. Cheirinho bom de café. Hum, maravilhoso, gente. Aí, eu vou dissolver aqui, depois eu volto com vocês. Aí, pessoal, coloquei todo... Toda a água fervendo aqui, olha que maravilha, ó. E esse sabão, pessoal, serve também pra lavar roupa preta, escura, né? É maravilhoso. Na limpeza também, da roupa escura. Olha. Aí, aqui, agora, pessoal, eu vou tá colocando... As três colheres de sopa de vinagre. E vou deixar ele um pouquinho aqui, pra ele acabar de dissolver. Aí, depois, a gente vai colocar aqui, um litro de água. Se ficar grosso, né? Aí, a gente vai adicionando água, até tá na consistência que a gente quer ir. O nosso brilha no mínimo. Mas, se ficar em gel também, não tem problema. Fica bom também. Coloquei a última colher, né? Do vinagre de álcool. Foram três. Aí, eu vou fazer o quê? Aqui, eu vou pegar um pote menorzinho. Eu vou colocar um pouco desse gel aqui. Pra ele ficar em pote, assim. Que você pode tá fazendo um sabão pastoso. É, a partir das barras de sabão, pessoal. Que também dá pra vender. Aí, eu vou botar ele assim. E o restante aqui, eu vou fazer ele em líquido. Aí, eu vou colocar essa mistura aqui no potinho. Pra gente ver como é que vai ficar. Se vai ficar firminho. Ele deve ficar bem macio, né? Aí, eu vou pegar um potinho aqui. Aí, pessoal. Peguei esse potinho aqui, ó. Que eu vou tá colocando. E volto aí mostrando pra vocês. Pessoal, nesse ponto. Depois que você põe, né? Os 500ml de água. Não põe líquido nenhum. Você pode tá fazendo assim, ó. Em potinho. Em potinho assim também. Que você pode tá vendendo, né? Por cinco reais, seis reais. Se vende. Eu vou fazer no meu, né? De 500g pra mim tá vendendo. E o meu de 500g. Tá saindo a nove reais. O pote. Aí, o restante aqui, ó. Vou adicionar 500ml de água. E esse aqui. Eu vou deixar esfriando. Pra gente, separado ali. Pra gente ver. Eu vou adicionando aqui, ó. A água em temperatura ambiente. E vou deixar ele descansar. Pra ver se vai engrossar mais. Né? Que aí tá colocando muita água. Então, nós vamos ter um brilho de alumínio aí maravilhoso. Um detergente brilhando, né? Maravilhoso. Tá, né? De jeitinho assim. De um detergente. Como tá quente, ainda não dá pra gente saber se ele vai ficar nessa consistência ou vai engrossar. Se engrossar, eu vou adicionar mais 500ml. Aí eu vou deixar ele esfriar. Tá bem quente. De volta. E esses gruminhos que tem aqui, pessoal. Depois vai se dissolvendo. Mas o sabão em si ficou maravilhoso. Aí eu coloquei o skinzinho. E vamos deixar aqui pra gente ver depois como que ele vai ficar. Tá? Mas o sabão ficou maravilhoso. Amei o resultado. Vou deixar aqui. De volta. Olha, pessoal. Como que está o nosso detergente brilho alumínio. Bem fácil, com poucos ingredientes. Metade de uma barrinha de sabão. Ainda tirei um potinho. Foi somente os 500ml da água. Em temperatura ambiente que eu coloquei aqui. 3 colheres de sopa de açúcar. 2 colheres e meia de sopa de açúcar. E 3 colheres de sopa de vinagre de álcool. Olha que maravilha, pessoal. Vou colocar eles na bombinha. Aqui essas bombinhas. Que é do próprio detergente que a gente compra. Aí eu sempre guardo pra colocar. Vou estar enchendo. E depois a gente vai fazer o teste, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Porque eu já deixei ficar desse jeito mesmo. Porque eu sabia que eu ia estar vindo gravar esse vídeo, né? Com esse detergente brilho alumínio. Então, eu precisaria de alguma louça aqui. Pra mim poder tá fazendo o antes e o depois. E eu vou mostrar esse caneco. Não se assusta, tá, pessoal? Porque não fica assim. É só pra gente mostrar aqui o antes e o depois. Olha o estado desse caneco. E ele sempre, eu pego ele, né? Pra fazer meus testes aí. Então, vocês estão vendo que tá bem judiado mesmo. Então, eu tô mostrando aqui pra vocês o antes. E depois eu vou voltar mostrando como ficou. Agora eu vou encher minhas bombinhas. E volto com vocês. Aí, pessoal. Já coloquei. Me rendeu um litro aqui, né? Porque eu tirei aquele pouquinho. Se não, eu renderia um litro e meio, né? Que aí eu colocaria um litro de água, né? Aí, como eu tirei um pouco. Eu coloquei 500ml. E me rendeu dois litros. Então, nós vamos estar aí. Fazendo o teste aqui. Ó, já levantei aqui. Mostrar aqui pra vocês, ó. Vou botar um pouco aqui, ó. Olha como é que ele ficou, gente. No mesmo caimento do detergente. Aí, eu vou esfregar. Tá? Com a minha palha de aço aqui, ó. Nosso bombrinho. E vou voltar aí mostrando pra vocês. Pessoal, faz bastante espuma, ó. Como que eu tô esfregando aqui. Aí, eu vou enxergar esse lado aqui pra mostrar pra vocês. E depois, eu acabo de arear ele todo. Olha lá. No canto. E olha pra cá. Aí, eu vou voltar aí mostrando. E depois, eu vou arear ele todo. Olha aí, pessoal. Como tá. E agora... Como ficou o lado de cá. Maravilhoso. É como eu falei, gente. É muito bom esse sabão em barra. Feito com a borra de café. Dá um brilho muito bom. Né? Agora, eu vou acabar de arear ele. É uma economia. Né? Ele tanto é brilhante como detergente pra lavar louça. Né? Você pode tá usando ele normalmente, pessoal. Mas aí, você tem dois em um. Né? Não gastei muito com o que eu tinha em casa. Mas, essa barra de sabão maravilhosa. É isso aí, o resultado, ó. Olha depois como que ficou lindo. Agora, eu vou arear ele todo. Depois, eu volto pra finalizar aqui. Aí, pessoal. Ó. Areadinho. Então, o produto ficou muito bom. Vale a pena. Né? Finalizando aqui o vídeo. E que vocês possam fazer. Vou deixar o link aí. Né? De como fazer a barra de sabão com óleo novo. Pra você ter esse resultado aqui, pessoal. Ficou muito, muito bom. Mesmo. E até o próximo vídeo. Com a metade, ó. De uma barrinha de sabão. De café. De boa de café. Fiz um litro. E mais um potinho. Do sabão. Que eu botei lá pra... Pra ver se vai em duro. Não vai ficar duro. Ele vai ficar um... Um gel. Né? Que a gente pode tá aí, ó. Usando. Como... Esse aqui em líquido. Como esse aqui em gel. Então... Até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!